E aí galera, aqui é o Rigami e como o próprio nome do vídeo descreve, eu vou mostrar o real valor que você ganha diariamente no jogo e não o que dizem que você ganha, como eu também já postei até no vídeo meu, essa tabela, só que essa tabela está totalmente errada com o sistema do jogo eu vou explicar o porquê, vamos lá, essa é a tabela do jogo, certo? Ela está errada? Não, ela está certa, só que através do sistema do jogo está errada eu vou explicar o porquê disso, você correndo até duas vezes por dia, vou pegar sempre com base até a vermelha, tá bom galera? você ganharia 19,20 centavos, que equivaleria a 0,2 centavos por terra, terra no caso isso aqui, que valeria 0,2 centavos, 1 a 10, tá bom? Então, esse valor está errado? Não está, vamos lá Você Como pode ver aqui, você paga 15 e obtém 35, certo? No caso você vai ganhar 20k de lucro, tá bom? Agora vamos lá 20k, no caso, vamos colocar cá, porque mais é 20 mil 20k Vezes 96 Que seria 48 vezes 2, que é duas vezes por dia que você colhe Você ganharia exatamente o valor descrito aqui, tá bom? Tá certo, até aí está tudo bem, não está nada errado Só que aí que vem a parte troll, que é o meu ver Porque você postar que você ganha isso aí É... No jogo diário, realmente você não ganha Eu vou mostrar o porquê aqui É uma DPM para o admin, que eu vou ressaltar aqui muito bem O suporte Eu dou nota 10, porque o atendimento é muito rápido Eles são simplesmente simpáticos Então, o atendimento do jogo, nota 10 Aí vamos lá Por que, Ivan, você está dizendo que você não tira o que está descrito que você tira? Porque aqui, toda vez, toda vez, até agora Que eu fui retirar, que eu fui fazer a limpa Na minha fazenda Em vez de eu ganhar 35 Aqui na vermelha, eu estou ganhando 33 Aqui, em vez de eu ganhar 80 na preta Eu estou ganhando 78 No caso, eles estão tirando 2K Eu peguei e mandei para o admin Ele disse que era porque a minha terra está sendo roubada E esse é o sistema do jogo, que é isso aqui Você pode chegar aqui Por exemplo, aqui, falta 3 horas e 41 minutos Eu espero esse tempo aqui Assim que acabar, eu passo o roubo daqui geral Isso aqui que é o famoso furto do jogo Na vermelha, você vai ganhar 500 500, cada vez que você rouba uma vermelha 500 pontos É só para dizer Vou amar o que importa aqui do vídeo Aí o que é que acontece Se eu realmente só estou tirando Isso eu falo porque realmente todo dia Todo dia que eu vou Aqui, daqui a 6 horas e 28 minutos Eu vou fazer o saco Exatamente no exato momento Que deu o time Eu vou estar tirando Isso eu faço todo dia Então eu falo com 100% de certeza Que eu estou tirando sempre 33 aqui Sempre menos 2K do que eu deveria estar ganhando Por causa do sistema do furto Então vamos ver qual o real valor Eu ganho jogando Porque aqui Como vocês podem ver É pelo nível Não é pelo terreno que você entra aqui E só pode ir até o 100 Caso nível 4, por exemplo Não vai entrar aqui Mas no meu caso já estou nível 17 Eu já estou aqui nesse 1 barra 100 Então você Assim que você entra nesse Nesse nível Que praticamente colocou terra vermelha Correu Um, dois dias Você já está ali O que acontece? Você vai ter essa perda E agora vamos aos cálculos Como a gente viu A gente ia ter um lucro de 20 Certo? De 20 mil 20K Só que Eu estou perdendo Como eu disse Aqui Estou ganhando 35 Deveria ganhar 35 Estou tirando 33 Então estou perdendo 2K 2 mil Então Menos 2 mil Esse é meu lucro Por terra Tá bom? Aí você fala É Ivan Não é pouco Pior que não Vamos lá Vamos fazer a mesma multiplicação Vezes 96 Que é minha colheita por dia 17.28 Esse é meu lucro real Que eu estou tendo no jogo Não esse Esse aqui é falso Pelo sistema de furto do jogo Tanto esse aqui Quanto o mensal Posto É fake Porque o sistema do jogo Não deixa você tirar Esse 19 aqui Por causa do furto Então Eu vou tirar Diariamente No jogo Tendo 48 Terras vermelhas Eu vou tirar Esse valor 17 reais Mais que 28 centavos E não 19 No caso Eu vou tomar um prejuízo De mais ou menos 1,90 Por aí 1,92 centavos 1,92 centavos Quer dizer Não sei exatamente Quanto não Tem que fazer aqui Na calculadora Mas é praticamente isso Quase dois reais Quase dois reais De prejuízo É na verdade É 1,90 centavos Nisso Então eu vou estar Tomando esse prejuízo Aí De 1,92 reais De prejuízo E não Vou estar lucrando Exatamente O que tabela Estão mostrando Eu também postei Isso no vídeo Vou até excluir Porque esse aqui É fake Esse não é o real Valor que você vai ganhar Nem diário E nem mensal Então eu queria Que a galera Entendesse O sistema do jogo Em si E quanto realmente O jogo está te dando De lucro Tá bom Porque vamos lá Isso Vezes Se o mês Tiver 31 dias Estaria esse aqui 535 reais E 68 centavos Por mês E não Que estão apostando Por aí Lucro diário Você vai ter 17,28 centavos E lucro mensal 535 reais 68 centavos Então galera É praticamente isso Muito cuidado Primeiro Primeiro Você tem que pesquisar A fundo Porque esse cálculo Com certeza Foi feito por terceiros E espalham Igual vírus Só que É puro fake Você não vai pegar Esse valor Que é o que está Descrito no vídeo Como eu mostrei aqui Então Está descrito Nos vídeos Por aí Então Fiquem atentos E Se não for inscrito Se inscrevam Deixem seu like Caso tenham gostado Para qualquer outra Notícia Ou ruim Sobre o jogo Eu estou trazendo No mais É isso aí galera Falou